Quer fazer um bolo que desafia a gravidade? Vai precisar de um bolo redondo de chocolate com a parte superior bem uniforme. Divida-o em duas camadas de mesma espessura. E recheie com ganache de chocolate, espalhando com uma espátula para que fique uniforme. Utilize uma bailarina para facilitar e repita o processo na cobertura e nas laterais. Contorne toda a circunferência do bolo com Kit Kat. Aplique a ganache de chocolate em um paleto de madeira para aderir os M&M's e criar um espetinho de M&M's. Fixe a haste do palito no bolo. E complete a cobertura com mais M&M's. Por fim, coloque a embalagem dos M&M's no espetinho. E olha que legal o efeito! Agora é só aproveitar! Doce ou travessura? Quero dizer, doce ou bolo? Na verdade, bolo de doce! Vamos precisar de um bolo de baunilha redondo, retirando a parte superior para deixá-lo uniforme. Dividimos o bolo em três camadas para aplicar o recheio. Que neste caso, é o creme de manteiga azul. Espalhe e uniformize o creme com uma espátula. Repita o processo nas outras camadas que forem adicionadas, incluindo a última. Aplique também o creme na lateral do bolo. Na base do bolo, utilizando uma espátula, coloque granulado colorido. Para a cobertura, vamos utilizar chocolate ao leite rosa derretido, aplicado com saco de confeitar sem bico. Utilize uma espátula para uniformizar o chocolate. Agora é só enfeitar com seus doces favoritos, como pirulitos, jujubas, balas e o que mais desejar. Está aí um bolo super colorido! E saboroso! Que tal incrementar a decoração de um bolo de chocolate? Primeiro, vamos dividir o bolo ao meio, com uma faca longa e sobre uma bailarina para facilitar o corte. O recheio pode ser um buttercream de chocolate. Use a espátula para espalhar e uniformizar o creme por todo o bolo. Recoloque a outra metade do bolo por cima. Você pode fazer mais camadas, se preferir. Faça o acabamento com a espátula ou utilizando um alisador de bolo. Adicione amêndoas ao redor da base do bolo. Na parte de cima, utilize um saco de confeiteiro para ornamentar com Nutella. Você pode brincar com formatos e desenhos. Use a criatividade. E é claro, quanto mais melhor! Você pode usar a parte convexa da colher para alisar essa cobertura deliciosa. E se precisar de alguns retoques, não tem problema colocar um pouco mais de Nutella, não é? Está bom, mas sinto falta de alguma coisa. Ah sim, uns bombons Ferreiro Rocher caem bem. Só alguns, poucos. E aí está o nosso requintado e saboroso bolo de chocolate. Que tal experimentar essa delícia? Hummm! Vamos fazer uma outra versão do mesmo bolo. Novamente, dividimos o bolo ao meio ou em mais partes. Agora, acrescente uma ganache de chocolate por toda a fatia. Com a espátula, distribua o recheio uniformemente. Repita o processo se optou por mais de uma camada de recheio. Alise as laterais para um perfeito acabamento. Na cobertura, você também pode utilizar a mesma ganache de chocolate, espalhando e uniformizando com a espátula. Isso também pode ser feito na lateral do bolo. Alise as laterais para um bolo. O alisador de bolos ajuda a deixar essa camada lateral bem definida. Agora, vamos contornar o bolo com esses wafers de chocolate. E na parte de cima, vamos enfeitar com essas bolas de chocolate ao leite. Que tal um pedaço? Hummm! Olha só essa obra de arte deliciosa! Quer aprender a fazer? Coloque o creme de manteiga e algumas gotas de corante alimentício numa travessa de vidro. Misture bem até ficar homogêneo. Divida o bolo de baunilha em camadas da mesma espessura. Como recheio, você pode usar o creme de manteiga, espalhando e alisando com a espátula por toda a superfície do bolo e na lateral também. Repita o processo com as demais camadas, intercalando o bolo e o recheio. Finalize com a espátula para dar um bom acabamento. Agora, vamos utilizar aquele creme de manteiga colorido do início para criar uma faixa central em torno do bolo. Em seguida, coloque granulado colorido sobre toda a faixa rosada. Essa parte é delicada e exige um pouco de habilidade. Utilizando um saco de confeiteiro, aplique o resto do creme colorido por toda a lateral, acima e abaixo da faixa de granulado. Colocar o bolo sobre uma bailarina ajuda bastante nesse processo. Para um toque ainda mais requintado, alise o creme com uma espátula, nas duas porções aplicadas. E para finalizar com um acabamento profissional, utilize o alisador de bolos. No topo do bolo, você pode enfeitar ainda mais usando aquele saco de confeitar. Aplique o creme colorido em forma de serpentina, até cobri-lo totalmente. Com a espátula, faça o acabamento e o alisamento dessa cobertura. Deixe seu bolo ainda mais bonito com esse granulado em forma de pérolas. Estou utilizando duas cores, dourado e branco. E para finalizar essa obra de arte com chave de ouro, ou melhor, com pincel de ouro, utilize corante alimentício dourado para fazer o contorno da borda de cada faixa do creme de manteiga colorido. Um trabalho de artesão. E aí está. Um bolo que se come com os olhos. Hum! Hoje vamos fazer este delicioso bolo madeira. Utilizaremos um bolo de chocolate redondo, com a superfície bem uniforme, dividida em três camadas de mesma espessura. Para o recheio, usaremos ganache de chocolate. Espalhe bem com uma espátula para que fique uniforme. Repita o processo e pode ser bem generoso na cobertura. Faça o mesmo na lateral do bolo. Sobre uma folha de papel manteiga, coloque chocolate meio amargo derretido. Espalhe bem o chocolate por toda a superfície da folha. Cubra com outra folha e, utilizando um rolo, enrole o chocolate dessa forma. E deixe esfriar. Esse processo serve para criar lascas de chocolate que simulam o aspecto de madeira e serão colocadas na lateral do bolo. Para deixar o aspecto de madeira ainda mais realista, aplique chocolate meio amargo derretido com um pincel nas lascas de chocolate. Com um garfo, agora na cobertura, vamos simular os anéis da madeira. Utilize uma balarina para facilitar o processo. Por fim, a decoração fica ainda mais linda com esses cogumelos feitos de pasta americana, biscoito triturado e flores. Lindo, não é? E saboroso! Amoroso! Música 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 Legenda Adriana Zanotto